Aconteceu na tarde desta quinta-feira, aqui no Idarom de Cacoal, uma reunião com as pessoas que trabalham e são proprietários de empresas que trabalham com agropecuária aqui no município de Cacoal. Tudo isso para a implantação de um novo sistema. Vamos falar aqui com o Cleto Simões, ele que é fiscal estadual agropecuário. Cleto, como é que vai funcionar esse sistema? Para que é esse sistema? Como que funciona isso tudo? Então, agora a nova legislação estadual define um novo sistema de aquisição de agrotóxicos, né? Então, por meio de uma portaria publicada no mês de setembro, agora, entrará em vigor a partir de janeiro novas exigências quanto à aquisição de agrotóxicos. A principal exigência é que todo produtor rural precisará ter um cadastro na Idarom. Mesmo aquele que tem uma propriedade rural, que mexa com gado, com pecuária apenas, exclusivamente, para ele adquirir um agrotóxico, ele precisará ter o cadastro atualizado. Para aqueles produtores que não têm ficha na Idarom, que é apenas um produtor de hortaliças e de fruticultura, ele também precisará ter um cadastro na Idarom. Para isso, ele deve procurar a agência Idarom para fazer o seu cadastro. Nesse cadastro vai ser gerado uma senha onde ele vai poder chegar na loja e acessar esse sistema que ele poderá adquirir o seu produto. Isso para ter um controle da saída, para onde é destinado esse agrotóxico e até mesmo quando é feita a reposição da embalagem. Isso, assim, esse sistema trará aí novas vantagens, né, onde o produtor terá um maior controle sobre aquilo que ele adquire, bem como também um controle na devolução da embalagem. São legislações federais que determinam tudo o que foi implantado. O Estado de Rondônia está inovando e participando desse processo ativamente de modernização, né, do uso do agrotóxico e também para viabilizar que o produtor tenha uma maior segurança naquele produto que ele adquiriu. E também quem ganha com isso é a sociedade na produção de alimentos mais seguros. De imediato, esse sistema será implantado nas lojas aqui do município de Capual, porém de forma de experimento. Quando será necessário realmente que todos utilizem esse sistema? Agora nós começamos esse trabalho, que agora está sendo o lançamento, né, desse novo sistema chamado Ciafro Web. A exigência contará a partir do dia 1º de janeiro, onde entra em vigor essa portaria publicada agora no mês de setembro. Então, nesse evento de hoje, nós estamos, juntamente com as lojas, estabelecendo algumas regras que seriam um período preparatório, né, então nós teremos aí dois meses, né, para fazer junto às lojas e aos produtores, a divulgação, a divulgação desse novo sistema, bem como a adaptação às novas medidas a serem tomadas. Mas a partir de 1º de janeiro, nenhum agrotóxico poderá ser vendido para alguém que não tenha um cadastro no IDAROM. Então é necessário, volto a frisar, que o produtor procura a agência IDAROM, atualize o seu cadastro e os que não tenham cadastro, mesmo não tendo uma ficha de bovídeos ou não movimentando o gado, é preciso que ele faça esse cadastro, porque a partir do dia 1º de janeiro, ninguém mais comprará agrotóxico no estádio Rondônia, se não for dentro do sistema já implantado ou entrando, no caso, em vigor. É importante ressaltar ainda que nesse período de adaptação, o IDAROM estará dando todo esse suporte de instalação, mostrando para ele como é que funciona o sistema, tudo isso será por conta da agência IDAROM. O IDAROM estará acompanhando a implantação nas lojas, orientando os lojistas, orientando o produtor quanto às necessidades de observância da lei, mas também na sede da IDAROM fazendo o seu cadastro, cadastrando o produtor que não tenha cadastro, nesse universo de mais de 100 mil propriedades no estádio Rondônia, onde, no movimento dos anos anteriores, 30% não tem cadastros no IDAROM. Então, temos aí mais de 40 mil propriedades, 30 mil propriedades que não existe cadastro, e nós precisamos cadastrar esse pessoal até o mês de janeiro. Então, que todos sejam incentivados a procurar a agência IDAROM para fazer esse cadastro e atualizar a sua ficha cadastral já existente com um e-mail onde receberá uma senha.